Na segunda posição está o Liverpool, o novo time do Vini, malvadeza. Mas será, faltando poucas rodadas para o fim, a gente conquista ainda essa Premier League? Fato é que o jogo de agora é contra o Brent Fortes, 31ª rodada. Mas logo na sequência tem o paredão. Vamos encarar a Juve e no primeiro jogo o Vini não foi escalado, sequer ficou no banco. E o time tomou 2x0. Agora vai ter que ser um milagre para a gente avançar para as semifinais, quartas de finais, melhor dizendo. Vou dar uma mudança nos treinamentos do Vini, força ele não precisa muito em resistência também não, já que ele não cansa. Vamos meter 6 em chute e melhorar o chute, passei pelo menos para 3. A gente mantém dribles e velocidade no máximo. Salve, salve, molecada. Está chegando então com o malvadeza no nosso rumo ao estralato, seguindo a trajetória e mudando os destinos do Vini. A gente vai buscar, é claro, a bola de ouro e principalmente também o título Wexa. O Brasil vai conquistar com o Vini. Vamos lá para cima do Brent Forte. Explode, arrebenta, detona o botão do like. Se inscreve, ativa o sininho. Me siga no Instagram e comentem, cara, será que o Vini pode mudar também de posição? De repente a gente treinar para ser um centroavante, um meio atacante ou até mesmo um ponta direita para chegar chutando e já tem bola para ele ali. Vini, na trave. Inacreditável esse início de vídeo. Vamos que a gente está no ataque, né pai? Só manda. Aí o Vini pede, domina essa, vai. Ui, nossa, que isso, que isso merecia o gol. Merece, merece pelo menos o replay. Vamos ver a jogada. O Vini pediu, recebeu. Olha o que ele fez com o pé. Vai para lá que eu vou para cá. Limpou o marcador, né? A maldade. O coitado do cara tem mãe, Vini. E vem o Vini carregando essa bola. Já tocou no Arnold. Vamos, Liverpool. Vini está querendo o jogo hoje. Ele está, hein? Vem mais um chute. Desviou em dois e sobrou para o goleiro. Bora, time. Busca ali o meio. Vamos, Vini. Tapa na moral, Darwin Nunes. Bateu fraquinho. E quem chega agora é o Brentford para fazer um a zero. O maluco dominou. Tocou na rede. Mais para o lado de fora. Vai dar o tapa. Vai. Na direita. Vini vem pelo meio. O Arnold não tocou. Rolou. Agora manda essa aí na frente. Aí, Vini. Vai, Vini. Vai, Vini. Gol do Liverpool. Vinícius Júnior. Gol do Liverpool. Abre o placar. Bota o nosso time lá na frente. Vamos que vamos, rapaziada. Olha a bola do Arnold. Ele chegou. Deu toque no Darwin Nunes. Limpiada para o Vini. Chute no cantinho. Falta para o Liverpool. Vinícius Júnior nela. Será que dá direto? Vamos ver. Vamos ver. Solta a pancada. Ah, goleiro bateu roupa para o meio. Mas ninguém estava ali para ampliar o placar, mano. O time vai vencendo na bacia das almas com o gol do Vini. Vai acabar o jogo, hein. Último lance. Último. Último. Só lança Darwin Nunes. Bola para o Vini. Vamos abrir o jogo. Metida de bola ali na direita. É escandeio para o Liverpool. Vamos ficar ligado na área. Vamos lá, Vini. Espera o contato. Não marca. Ah, vai ser bola curta. Então aparece. Se for curta, só manda. Aí, Vinícius Júnior. Vai, cara. Vai. Vai para o combate. Limpou. Chegou. Soltou. Bom. Batoca na marcação. Vai acabar o jogo. Brentford perde. O Liverpool vence. A gente vai na cola do Chelsea. Sempre secando o adversário. O que perdeu do Everton por 1x0 jogando em casa, hein, mano. Jogando em casa. Eles tomaram. Ah, vai, mano. Dois pontinhos. A diferença agora. O Liverpool encosta de vez no Chelsea. Excelente notícia, hein, mano. Excelente. Vinícius Júnior titular no jogo. O jogo de agora contra a Juve. Para quem não está ligado, são dois gols de diferença. Para eles, a gente tem que reverter. E Viniceta piscante para cima, cara. Vai ser a nossa noite, eu espero. O ataque tem o Diogo Jota e o japonês ali na direita. O Minamino. Que climão, hein. A gente vai ter que passar por esse cara aí, ó. O capitão do Liverpool. O Van Dijk. Vamos para dentro dele. Sem dó nem piedade. É o jogo da vida para o Vinícius Júnior. Vai que vai. Bola rolando. Liga dos campeões. É o pique do moleque doido. Mano, acho que eu estou meio veneno. Eu estou confundindo a nossa Master lá com o Manchester United. Achando que o adversário é o Liverpool. A gente está no Liverpool. E o Van Dijk é o nosso zagueirão. Ele não pode tomar gol de jeito nenhum. Eu viajei literalmente, cara. Mas vamos lá buscar o jogo para a gente tentar a vitória. Vamos lá. Vini veio aqui na direita para buscar essa. Olha o Minamino. Adiantou para o Malvadeza. Agora sim o Van Dijk é do nosso time. Não é adversário, pelo amor de Deus. Eu estou confundindo tudo. Vai Vini, vai Vini. Chegou. Bateu para o gol. Gol rede. Gol. Do Liverpool. É de Vinícius Gil do Liverpool. Vini. Vini, Malvadeza, bota o time da Inglaterra de volta no páreo. Agora mais um golzinho. A gente força a prorrogação. A Juve está ali e o Van Dijk não. O Van Dijk não pode tomar gol. A gente não pode passar por ele. Porque ele é o nosso zagueiro. É do nosso time. Eu viajei. Viajei muito. O Zacarinha deu uma agressão ali. Uma cotovelada. Está falando para o Juizão que é a primeira. Mas não tem dessa. Toma cartão amarelo. É um jogador suspenso ali. Importante. É marcador. Já tem bola batida. O Vini veio buscar. Vamos lá, cara. Vamos buscar esse segundo gol ainda na primeira etapa. Bola com o Thiago. Thiago Alcântara. E olha a bola no Vini. Já olhou. Soltou ela na direita. Apareceu malvadeza por ali também. Vamos para o fight. Cortou a marcação. Vai. Rola para trás. Está todo mundo marcado. Vini pede aqui. Eles cruzam. E o cara perdeu. Chega a Juve. Chega na moral ali. Nada. A gente já retoma a bola e vem de contra-ataque agora. Thiago Alcântara para o Vini. Já viu na direita. O que aconteceu com o nosso passe, velho? Nosso passe bugou. Volta aí, time. Thiago Alcântara. No meio campo. Vini aparece aqui. Vai. Ei, domínio. Já estão roubando contra a gente, né? Nunca que a gente ia dar um domínio ridículo desse. Viva com a passe de bola. Aí o tapa. Vai, mano. Vai, Mino Mino. Vai, Mino Mino. Vamos. Rola para trás. Vini apareceu. E é do jeito que ele adora. É do jeito que ele adora. Foi para a finta. Não passamos. Cruzamento ali venenoso. Quase que entregam. Bola retomada. Quem sabe agora corre, Vini. Corre. Ah, estão fazendo a gente de bobo. Vamos ver. O enquadrado ali. Vini pediu. Agasalhou ela. Chegou para o fight. Já limpou o primeiro. Chega na bomba. Que isso? Como que esse goleiro buscou, velho? Um chute forte, rasante. Praticamente indefensável. Do nada ele aparece ali e faz a defesa. A bola insiste em não entrar. O jogo vai acabando. O Liverpool vai ficando na saudade. Aí, bola levantada. Sobe Vini. Tirou o Alexandro. Outra bola com o Liverpool. Vini pede. Domina. Sai o Fabinho. Sai daí, Fabinho. Marcação girando. Vini segurando. Tocou. Ai, mano. Demoramos. Mais bola. Só manda. Vini malvadeza. O Camisa 10 está on. Chegou no cruzamento. Ganhou essa. Vem quadrado. Opa. Levantou o Vini. Tudo ou nada agora. Olha aí o Minamino. Tomou. Tocou para o Vini. Vini. Devolve para ele. Vai, Japinha. Vai, Japinha. Devolve de calcanhar, Japa. Ele não tocou de volta. Vinícius Júnior. Quem sabe agora vai Minamino de novo. Está passando. É bola para ele. O Vini está sozinho. Vai. Vai. Bola. Bola para o pai. Vai, Vini. Vai, Vini. De bicicleta. Milagre. Milagre do goleiro do time da Juve. O goleirão pegou mais uma do Vini. É o Perim. Olha só essa. Uma meia bicicleta no ângulo. O cara foi lá buscar. Aí não tem como, né, velho? Aí é para quebrar a gente de vez. E tem a cobrança curta, hein? Olha o Vini sozinho. Solitário. É daquele jeito. Vai, Vini. Limpou. Agora, 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 Vinícius. O Júnior. Gol do Liverpool. Nos acréscimos. Gol do Liverpool. No último lance. Ele tentou anteriormente de bicicleta. Agora a bola sobrou. Fez o corte na marcação. E o Perim não consegue pegar essa. De quase eliminado para ressurgindo das cinzas. Tipo o Fênix. E o Liverpool vai para a prorrogação com a Juve. Agora está tudo igual no agregado, Vini. E era realmente, ó. Último lance. Fim de papo. Vamos para a prorrogação. Vinícius Júnior está inteiraço. A gente tem muito futebol. A Juve só veio para ficar na retranca. Deram uma única finalização. O time do Liverpool meteu cinco. Quatro foram do Vini. Duas na rede, pai. E vamos lá. Vamos seguir no forte. Bola ali. Vai. Dispara. Wanda. Manda. Manda. Thiago Alcântara. Bola esticada muito longa. Não para o Vini. Não para o Vini. Buscou essa. Olhou para a área. Meteu o cruzamento. Não. Defesa afasta. E o primeiro tempo já era. Agora que o segundo tempo da prorrogação já está rolando. E o Liverpool vem ali pela direita. Vini puxa no meio para quem sabe receber essa bola. Vai ter escanteio, mano. Segura o time agora. Vamos que vamos, Liverpool. Vai ter bola na área. Ninguém aproximou. Então vamos ficar por aqui mesmo. Bola vem cruzada. Vini. Vini. Tira o camisa quatro. Bola era para a gente, hein. Vamos aparecer aqui na esquerda. É do jeito que ele adora. Uh. Pogba. Pogba chegou ali. Vini. Toma de volta. Come mosca não, playboy. A gente vai e toma. Vamos, Vini. Pediu. Recebeu. Na boa. Vinícius Júnior. Gol. Do Liverpool. Do Liverpool. Histórico. Histórico. Inacreditável o que vocês estão assistindo. De 2 a 0 no primeiro jogo. Em pleno Onefield. O time vem aqui para o time. Para o estádio da Juve. Para Vinícius Júnior entrar para a história novamente na Liga dos Campeões. Meteu um hat-trick agora. O primeiro dele. E leva o Liverpool para a próxima fase. Ou quem sabe a Juve ainda vai ter mais alguma chance. Vai acabar o jogo, hein. Vai terminar a partida. Na prorrogação. O time do Liverpool vai se classificando. Bola era para o Vini. Não deu. Caiu Jorge. Tabela. A Juve desce. Com o quadrado. Acabou. Vinícius Júnior. Histórico. Eliminamos a Juve. Revertemos 2 a 0. Com o terceiro gol na prorrogação, meu irmão. E o Real Madrid reverteu sobre o PSG. Também passou. Será que vai dar Liverpool versus Real, mano? Olha os times que avançam. O Internacional também passou o Atlético de Madrid. O Milan. O Manchester City atropelou o Barcelona 6 a 1 no agregado. E o Villarreal nos pênaltis eliminou o Shakhtar. E Bayern de Munique 3 a 0 no Chelsea. Não é um bom placar porque eu queria que o Chelsea passasse para eles cansarem os jogadores, né. Para a gente ter mais condição ali na Premier League. E o Vini finalmente sobe para 89 de overall. E merecia, né. Depois desse jogaço que ele fez. Só bora então, rapaziada. Mais um jogo da Premier League. Olha o Vini ali na escalação. Firmino hoje é o centroavante. Está de volta o time. E o jogo é contra o Brighton. A torcida está empolgada. Depois da nossa virada na Champions, lotou o Anfield. E quase que essa bola sobra no gol de cabeça para o Vini. Vamos bater o lateral aqui rapidinho. Malvadeza está ligeiro hoje. Bola na área ali. Defesa afasta. Sobra. O Keita ganha. Chuto. Chuto mal. Deu ruim, hein. O Gross. Abre o placar. O placar para o Brighton. Gloss Groby, mano. Que nome é esse? Olha só a jogada. Veio bola ali pela ponta direita do ataque deles. O toque para o meio. Chute forte. O Alisson não chegou. Time ataca. Vamos aparecer aqui como elemento surpresa nessa ponta. Ou no meio. Dominou. Bateu. Chora, chora. E não entra. Tem escanteio. Meteram uma bola curta. Aí o Vini está pedindo aqui. Só rola. Matou na caixa. Chutou, hein. Meteu a bomba. Ela não vai de novo. Tapa no Thiago. Thiago Alcântara volta a jogo. Arnold cruzamento. Olha aí. Vamos, Japinha. Vamos, Japa. Gol do Liverpool. Vinícius Júnior empata o jogo. Na raça, na pura raça do Minamino. Recebeu ali. Dominou. Olhou, cruzou. O Vini anteci. Epa. E bota lá dentro. Caraca. Olha o Brighton, mano. Metendo 2x1. O Elbeck pegou essa bola ali na profundidade. Disparou. Ele é muito veloz. Olha como ele surgiu ali do nada como uma flecha para fazer o segundo do Brighton. Percebe o Vini. A gente vai ter que encarar essa marcação, hein. Vamos ter que achar espaço. E ele vem. Ainda mais o maluco puxando. Ele dá o toque no Minamino. Ah, Minamino. Tava impedido. Bola enfiada no Minamino. Vai no cruzamento. O Vini antecipa. Mas tinha um zagueiro ali para salvar, literalmente. Bora. Firmino. Toque no Minamino. Dele para o Vini. Dominou. Chutou. É. Escanteio. Vamos lá que tem mais um lance. De repente esse doido toca aqui curtinha. E é isso, hein, Arnold. Vai, Vini. Vai para cima. Vai para cima. Limpou o primeiro. Limpou o segundo. Ligerinho. Vini. Vai no chute. E spawnou o goleiro. Mas que jogada a gente fez, mano. A gente está ficando craque nessa jogada estilo Arjen Robben. Limpamos um. Limpamos dois. Carregamos. Soltamos a bomba. O goleirão mandou para escanteio. Será que dá para fazer isso de novo? Vamos encostar. Quem sabe. Já pede essa, Vini. Curtinha. Boa, Arnold. Dá opção, Arnold. Dá opção. Vai, time. Tem dois aqui. Tocou o Vini. Boa. Bola para finalizar. Não entra de novo. E o juiz não dá o segundo escanteio. Acaba a partida. Derrota no Anfield, moleque. Se a gente tivesse sido eliminado da Liga dos Campeões, a torcida não ia perdoar. O lado bom da coisa, mano, que o Chelsea está numa péssima fase. Tomaram 4x0 do Leeds United. E mesmo com a derrota, a gente segue a 2 da liderança. Vamos firme e forte aí até a reta final. O Brighton está se distanciando da zona do rebaixamento com essa surpreendente e inesperada vitória. Olha o Vini aí no Liverpool, caras. Oito jogos, sete gols, uma assistência. Está demais ou não está? E está criando muito, né? Ele está muito habilidoso. A gente vem jogando e vem jogando direto aí as eliminatórias da Copa do Mundo até agora todas as partidas. Mas o Brasil já disparou, né, mano? Então vamos simular o restante que o Brasil já está na Copa. 2x0 no Equador. Disparamos ainda mais na liderança. Agora 3x0 para o Peru, velho. Enfiaram o Peru no Brasil ali. 3x19x16 para o Paraguai em segundo. E mais um jogo 0x0 com a Bolívia lá na altitude de La Paz. Brasil terminou aí mais uma vez na liderança. Temos mais um jogão, mas olha só o detalhe. Vinícius Júnior chegou a 90 em over. A gente cresceu 2 pontos no único episódio. Coisa que a gente ficou vários para chegar de 88 para 89. O Vinícius Júnior realmente está começando a mostrar o seu potencial. E quem sabe a gente já se torne entre os 3 melhores do mundo na próxima temporada. Ou quem sabe até já ser eleito o melhor do mundo. Já pensou, mano? O time está no pique. Tamo junto e até a próxima!